Música Mandou o chapato, é... foi, foi dele! Música Meu nome é Gustavo Javor, fui desafiado pelo técnico Alexandre Ferreira, minha função é no Botafogo, sou analista de desempenho, vamos aí tentar quebrar o recorde do Gabriel Luiz. Música Sem tomar muita distância Música 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 Vinte e cinco minutos do primeiro tempo, olha no lance, uuuuh! Bom, não consegui, não consegui cumprir o desafio, agora desafio o nosso preparador físico esperando o Paião. Se inscreva no canal.